Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robb, já sabe, já deixa aquele like no vídeo, sim, se inscreve no canal. Então chegou segunda-feira, a gente vai fazer aquele nosso tour aí, pra ver o que tem disponível pra nossa semana aí, nossa alegria, nossa tristeza, belezinha? Seguinte né, então vamos lá, a gente vai estar usando aqui, garra de patos, a gente vai estar usando também, cista de aço e fragmentos de rivens, tá? Então a gente vai estar usando isso aí nas missões, ó, jogamento de rivens, tá? A gente vai usar aqui 30, o essência de aço, a gente vai estar usando lá no Tenshin, essência, essência de aço, tá, tô 4.100, eu sempre tento deixar acima de 4.000 isso aqui, tá? E garra de patos, garra de patos, isso aqui, tá? Garra de patos, lembrando, matando o boss de dúvida, show? Mas a gente vai passar aqui, lembrando vocês. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, vamos aqui no Tenshin, sindicato neutro aqui em cima, gente, aproveita aqui, ó, que eu faço aqui também, é, eu sempre deixo aqui 100.000 mais ou menos aqui, ó, eu venho aqui, ó, pra não ficar perdendo os pontos, depois, lógico, depois comprar todos os modos, que você não tiver mais nada pra fazer, você vem aqui e compra relíquia, tá? Só pra você não estourar o ponto aqui, mesmo quando vem aia, aqui é pro galho, beleza? Mas a gente vai aqui, ó, com o Clávio neutro aqui em cima, vamos falar com o Tenshin, ou semana passada ele veio, ele trouxe pra gente, foi uma Umbra, né, então, sei que não pegou uma Umbra, perdeu, daqui dois meses, mais ou menos ele volta com mais uma Umbra, tá, e queria convidar você a participar das nossas lives, a partir de 18 horas, tá, vou estar na Twitch, alguns dias eu faço junto Twitch com o YouTube, aí, sempre às 18 horas, a gente tá no ar, só vai firmezinho aí, só colar sem dúvida, jogar junto, pegar clã, tá, então, só trocar uma ideia com a gente aí, vamos lá, cadê ele, não quer falar comigo não? Tenshin, segunda-feira brava, honra do percurso de aço, então, aqui a gente troca excesso de aço pelos itens, essa semana tem cuva, 50 mil cuva, é, é, daria a pena, valeria a pena, a cuva, gente, você usa pra usar os rivens, você pode usar esse aqui também, se decotivar de riven, tá, se tiver um riven que você acha chato de abrir, é bom você comprar, toda semana eu venho e compro, entendeu? Então, você vem aqui, já usa ele também, e aí, você tem cuvas, e demais, tem aí, relíquia, agora, colocar no limite, né, só pode comprar aqui, ó, se você quiser comprar relíquia, você gasta, se for 25 pacote, vem 3, cada pacotinho, né, mas custa 35 esses de aço, beleza? Tá de boa aqui. Agora, a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar agora, é, fragmento de rivens, trocar por rivens, rapaz, tô, segunda-feira tá movimentada hoje, e você, me fala um pouquinho sobre o orframe, né, como tá só a expectativa, porque assim, tá meio, parece que tá meio morno as coisas, né, deu uma, parece que deu aquela calmada, assim, no orframe, um monte de gente pode jogar, mas tem que ter que jogar, ele vem, no pico, tem lançamento, pois cai, é normal do orframe, a gente vai aqui na terrinha agora, tá, a gente vai aqui, ó, vigia de ferro, trocar fragmento de rivens por rivens, e aí, como você tá, como você tá aí animado, não tá, coisa que tá, que a nossa expectativa agora, é sobre, vai vir aí uma DLCzinha, né, mas tá muito, muito esperando que venha, 1929, né, vamos ver que, como vai ser essa, essa nova, DLCzinha do orframezinha aí, show, vamos lá pegar a nossa, trocar a nossa forma de rivens, por rivens, e, a gente pega sempre dois rivens aleatório, eu aproveito aqui, pega também em curva, tá, vem aqui, toda semaninha a gente vem aqui, pega dois rivens, cada um custa dez, essência de aço, opa, 10 somente de rivens, show, é aleatório, faz linha aleatório, tá, temos aqui o disal, eu gosto praticamente de disal, e mais um aqui, veio de corpo a corpo, show, pode vir de rifle, de pistola, escopeta, tá, confesso que escopeta é bem pouco, aproveito também aqui, já pego, 35 mil curva, por dez fragmentos de rivens também, na semana, se você não comprar os créditos, você passa trinta, tá, é de boa isso aqui, eu vou dar uma diquinha aqui, para quem quiser, ah, eu tenho um pouco, fragmento de rivens, onde eu formo bastante, bom, você tem que liberar, alguns planetas, até chegar num certo lugar, que é aqui, você vai ter que liberar, chama Brutus, 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 em Urano, Brutus, isso aqui, essa missãozinha aqui, é onde eu formo a Jade, é aquele elevadorzinho lá, que cai bastante, vale a pena, show, bom, agora a gente vai fazer o seguinte, temos aqui, tá, aqui a gente vai aqui ver, dormitórios, tá, aqui no dormitórios, o que a gente faz, quando você mata, o bolo de dúvere, você forma a garra de patos, beleza, então a gente vai aqui no dormitórios, ver, se tem alguma coisa interessante, para trocar, geralmente, geralmente aqui, costuma vir também, os adaptadores, para você colocar, nas suas armas primárias, secundárias, para quem não tem acesso, né, vamos ver, aqui tem uma direção, tem umas coisas, também um bibelôzinho, para você fazer a decoraçãozinha, já interessante, vai estar fazendo calor, hein, esse dia está fazendo calor, olha, então aqui, nossa, acrítis, bem mercadorias, aqui, arquivos de culervo, vamos ver com mercadorias, aqui, lembrando, ótimo personagem, culervo, top, vale a pena, viu, vamos ver mercadorias, que você tem aqui, para essa semana, nossa, tem dois ríveis, adaptador, só que são 20 platina, gente, aqui, são só diagramas, forma, diagrama, então não vale a pena, não é isso aqui, tá, e tem curva, 5 mil curva, 5 mil curva, eu já, hum, o que vale a pena aqui, rapaz, eu tenho que farmar isso aqui ainda, isso é legal também, isso é cercaninho, mas tudo bem, acho que já peguei isso aqui, eu acho, bom, o que vale a pena aqui, com certeza, o adaptador exílios, custa 20 platina, se você fizer, sozinho, em modo normal, e ficar farmando, um pouquinho ali, em dúvida, você faz meia hora, você pega 10 guarda de patos, e uma horinha, você pega aqui, 20 platininha, tá, se você quiser depois, pegar mais rivens aqui, custa 15, e aqui custa mais 15, são 30, uma hora e meia, mas duas horas e meia, se você quiser brincar em dúvida, você fala, tem uma semana, né, tem seis dias aqui, dá para você pegar de boa, beleza? Então a gente já está em aí, dois, quatro rivens à disposição, tem quatro rivens à disposição, essa semana, sempre a ideia dá muito riven, né, agora o ruim é para guardar riven, quer ver, vou te mostrar uma coisa para vocês aqui, eu pego os rivens, mas confesso que eu não tenho mais, eu tenho como abrir, eu teria que vender, doar, sortear, qualquer coisa dos meus rivens, está vendo aqui, eu não tenho espaço, para guardar mais riven, certo? As que eu estou abrindo, eu estou usando, tudo que estiver upado aqui, eu já estou usando, está vendo? Então tem algumas armas que eu não estou usando, e se eu escrever rivens aqui, são todos os rivens que eu não tenho, eu não abri porque eu tenho espaço, só aqui, tem quase, vamos pôr aqui, tem 100, 200, tem uns 300 rivens aqui sem abrir, e só cabe 180 espaços, e nem comprando mais para o Platina, não tem mais espaço não, bom, agora vou falar um pouquinho sobre o fragmento de Arconte, vou mostrar para você aí, o que seria o fragmento de Arconte, para quem for novato aqui, você vai deixar o seu personagem mais forte, tem aqui ó, para ver Arconte, realmente tá, esses itens aqui ó, esse item aqui também ó, fusão, isso aqui, esse sistema aqui, você encontra com o filho lá em Deimos, beleza? A partir de mais 6 a 8, e aí você pode farmar isso aqui ó, ou somente se Arconte colocar no seu personagem, no meu caso aqui ó, eu estou com uma Wisp, coloquei mais força nela ó, pus 30 de força, e depois uma madurinha aqui, amanhã eu trago um videozinho para você, dessa Wisp, que eu montei, e está com uma arma capaz, o pessoal falou na live, tem uma arma chamada compressa, testa ela, rapaz, é bichinha forte viu, matando o percurso de aço, mas amanhã eu mostro direitinho, funcionando essa arma aqui ó, compressa tá, fica para o vídeo de amanhã, ó rapaz, isso aqui mata no percurso de aço de boa, mas vocês vão ver, eu não, eu estou com 3, estou com 3 status, mas eu faço um videozinho, só explicando sobre a compressa, e sobre a Wisp tá, montei uma bíbliazinha da Wisp também aqui ó, sobre vência, coloquei aqui, o sistema da Eldrime e tal, ficou legal, tá, coloquei fúria tá, mas amanhã a gente conversa só sobre isso aqui, show? Bom, onde você vai farmar os fragmentos de Arconte? Primeira coisinha que fazer, tem uma missãozinha aqui ó, uma alerta, tá, caçadinha de Arconte, esse 40% aqui, que na semana passada eu peguei normal, ele pode vir de forma dental, que é mais forte, e se não vir, você faz o que? Faz na outra semana, e vai indo tá, então tem 40% de chance de vir para a dental, que é um pouquinho melhor, eu tenho a missãozinha de Extermínio, Excavação, e aqui com, direto com o Lobo aqui, e vou fazer com o Wisp, na live hoje, quem quiser assistir, a gente faz com a, com a nossa Wispzinha tá, aqui você pega um, antigamente, antigamente, aqui na terra, tá, o Cal, que fica aqui no Acumênio Pelegrino, ele dava para você mais um, uma missãozinha, rapaz, nem passo lá, faz tempo que não vou lá, nem sei se ele tá vivo, Cal, agora tudo se concentra, em fazer aqui, em Demon's Sanctus, então qual que é o objetivo do jogo hoje, né, você precisa fazer o que? Liberar o Pergunso de Aço, como que você faz isso? Clica aqui em cima, também aqui, abertragem, clica aqui, sempre vai mostrando o cantinho que falta, tá, aí você precisa fazer isso, não só para você pegar esses indivíduos e pegar o modo galvanizado, para você também poder ter acesso a fazer o que? A você fazer o Pergunso de Aço, e aí você começa a farmar esses indivíduos de Aço, tem até uns alertinhos depois, que isso aqui, tá, fica até de boa, futebol, e aí você precisa fazer isso, e também liberar Sanctus, é aqui em Sanctus, a gente vai para lá agora, aonde a gente vai farmar os Flaminos de Arconte, que seria, não o Endgame, mas a meta final do nosso jogo hoje, porque se lembrando que o Warframe sempre lança conteúdo novo, e vai montando um monte de coisa, então fica esperto com isso aqui, bom, chegou aqui em Sanctus, vai fazer o seguinte, sempre vai ter aqui, vai ter um passarul louco aqui, naquele cantinho ali, você troca a reputação com ele, esse passarul maluco aqui, tesouro brilhante, a gente vai ter aqui sempre, um que esse Fragmenter conte, é aleatório, brilhinho amarelo e tal, então essa semana tem um amarelinho aqui, ele usa 30 mil, da nossa reputação, eu compro aqui, é um por semana, aí você vem aqui embaixo, e eu pego nas missões, aí eu, cadê eu, aqui embaixo, aí está nosso amigo aqui, o Lloyd, aí eu sempre venho aqui, toda semaninha, e troco a reputação, por as vocas, aí pega aqui, essa aqui, 14, deixa eu dar para isso, 14 dessa, e uma dessa, já são uns 30 mil de reputação, já está, foi, faltou mais, ah, faltou mais, acho que faltou mais, vou tomar um ainda aqui, agora sim, show, aí está, toda semaninha, isso aqui gente, o que eu faço, sempre eu fico procurando, olha que legal, você posso ver consumíveis, deixa eu ver aqui, arsenal, deixa eu mostrar para vocês, uma coisinha aqui, consumíveis, você vai ter que colocar, uma nave aqui, chamada Paralax, isso aqui, na carga aérea, você vai colocar, a nave, chamada Paralax, deixa eu pôr aqui, equipamentos, equipamentos, inventário, não, tem Paralax, deixa eu ver, peraí, Paralax, Paralax, isso aqui, está vendo, essa nave aqui, beleza, isso aqui, esse diagrama, você pega tanto em, em Zairman, mas é baratinho, você comprar por Platina, não vale a pena, comprar por Platina, beleza, então vamos a partir lá, chegou aqui, você vai ter que fazer, as missõezinhas, com a célula netra, aqui você vai estar, farmando mais, tem a possibilidade, vai formar mais 5, ou, vai vir também, adaptadores, de, com a câmera milizinha, vai poder vir também, você repete, emissão 5 vezes, beleza, e aí você pode vir, pegar as, famintas de Arconte, formar mental ou normal, aí você tem 5 pulsos, se você tiver muito forte, você pode vir aqui em cima, que é mais complicadinho, bater, depois se você tiver, maximizado, cadê, ali ó, se você maximizar, a reputação aqui, em Sancton, tá, você pode vir aqui, e tentar a sorte, você gasta 2 pulsos, para isso, você tem que escolher aqui, um desses 3 personagens, no meu caso, eu teria que vir aqui, com a Sarin, ou tenha que vir, ele me dá 3 opções, eu tenho o Sarin, o Volt e o Ash, se eu vir com a Sarin, ele vai marcar esse pontinho aqui, até encher a barrinha aqui, belezinha, mas isso aqui, na live de hoje, a gente mostra aqui, sendo feito isso aqui para vocês, tá, então bom farm aí, aproveita se tem uma semana, para estar fazendo isso aí, deixa o link aqui no vídeo, espero que você tenha a nossa livezinha, até mais, valeu, tchau.